Para o peito esmagar, um jantar e uma vez Uma canção pra não tragar, um pouco embora e entrar no ar Quem diz aí que nunca sofreu por entrar, por lembrar A gente pega e tudo vai se parar, as lágrimas voltou e não tem mais do que chorar E muita aparência Que só pulse, que sempre sofreu por entrar no ar E saufi é só prins, e sailsa tarjetares, e sailsa perdensis, guess, e ficando eu com o meu paparões, e iso frio. Uma canção pra mal treinar O povo foi embora e eu lá lutar Te diz aí que nunca sou loucura, loucura A gente sabe todos, os filhos ou dor E não tem mais o que chorar E aí, galera, o que sofre Daqui a pouquinho a nossa fuga vai derrubar também Esse cabra é novo A gente sabe todos, os filhos ou dor E aí, galera, o que sofre E aí, galera, o que sofre E aí, galera, o que sofre E aí, gente? Covido, Deus abençoe mais e mais Obrigado E aí Minha rapada